Nesta aula, nós vamos aprender quando e como surgiu o AutoCAD e qual foi a empresa que o criou, que o desenvolveu, bem como nós vamos ver em que área o AutoCAD era usado inicialmente. Pelo AutoCAD ser um software totalmente aberto e com a vinda dos microcomputadores, muitas empresas e usuários logo aderiram o uso do AutoCAD. Autodesk é o nome da empresa que desenvolve e desenvolveu o AutoCAD e também o comercializa atualmente. O AutoCAD é um programa de CAD, ou seja, o que quer dizer CAD? Quer dizer desenho ou projeto auxiliado por computador ou simplesmente CAD. A Autodesk apresentou a primeira versão do AutoCAD na Condex, em Las Vegas, em novembro de 1982. Atualmente, o AutoCAD se encontra na 27ª versão. Por ele ser um software totalmente aberto, ele se tornou um ambiente ideal para que terceiros pudessem desenvolver aplicativos para serem usados juntamente com ele, permitindo então a utilização em praticamente qualquer área de desenho de projeto, tanto na engenharia, como na arquitetura, como na indústria, como em áreas científicas ou de design. Qualquer outra aplicação que necessite de desenho ou de projeto é usado o AutoCAD. Como já sabemos, CAD significa desenho ou projeto auxiliado por computador. E o desenho e o projeto auxiliado por computador, ele teve início com a indústria, tanto aeroespacial como automobilística. E isso aconteceu nos fins da década de 60. Até o momento, até então, os projetos eram limitados a desenhos manuais e ficavam muito sujeitos a erros. Mas, com a evolução dos computadores, vieram aparecendo sistemas mais complexos de CAD. Eles eram desenvolvidos em maior escala. Mas, esses sistemas, eles ainda eram limitados às grandes empresas. Depois, quando surgiram os computadores, os PCs, como você tem aí na sua casa, teve início aí uma grande revolução, porque o custo baixou, tanto dos equipamentos, quanto dos programas. Então, foi possível utilizar esses sistemas CAD em maior quantidade e por maior número de pessoas. Inicialmente, o AutoCAD, ele era destinado apenas a desenhos mecânicos. Mas, como eu já disse, por ele ser um software bem amplo, logo ele se tornou um padrão para qualquer tipo de área que necessitasse de desenho auxiliado por computador. Até chegar na versão que nós vamos trabalhar neste curso, que é a versão 2013 do AutoCAD, ele passou aí por muitas versões. Vamos conhecer um pouco dessas versões, então. Ele teve o seu lançamento em 1982 com a versão 1.0. Depois, em 1983, houve três atualizações, que foi a versão 1.2, 1.3 e 1.4. Em 1984, ele foi para a versão 2.0. Em 1985, para 2.1, 86, 2.5 e 87, 2.6. Também em 87, ele passou para um novo tipo de atualização, que foi o Release 9, ou R9, também conhecido. Já em 88, foi para o R10, aí permaneceu até 1990 com o R11. Em 92, foi para o R12, 94, R13, 97, R14, onde ficou até 99, que foi quando foi lançado o R2000, ou também a versão já associada ao ano, o AutoCAD 2000. Daí para frente, ele veio sendo atualizado, como o AutoCAD 2000, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, que é a versão que nós estamos trabalhando. Então, até agora, nós conseguimos entender e aprender quem é a Autodesk, que é a desenvolvedora do AutoCAD, e é quem comercializa ele também, e o que é um sistema CAD, o que significa a sigla CAD. Também conhecemos a história do AutoCAD, um pouquinho da história do AutoCAD, e como o AutoCAD evoluiu no decorrer dos anos até a versão 2013, que é a versão que iremos trabalhar. E assim ficou pronto.